Já madrugada às vezes estou a meditar No sofrimento ele passou pra me salvar Eu sou a vida para salvar a minha vida Agora sei que no céu eu vou morar Obrigado, meu Jesus, por ter que ver A sua vida nunca foi a me perder Todo o seu sangue no madeiro a me perder Mas tudo isso para salvar você e eu Era escravo desse mundo enganador Não tinha paz, alegria, nem amor Era perdido e foi ele que me encontrou Salvou minha vida e meus pecados perdoou Obrigado, meu Jesus, por ter que ver A sua vida nunca foi a me perder Todo o seu sangue no madeiro a me perder Mas tudo isso para salvar você e eu Eu sou a vida nunca foi a me perder Olhando a este imenso céu Para o abençoar Tudo o que Jesus sofreu Somente para me salvar Neste mundo ele entrou Nesta terra ele falou Do amor e da salvação Falou também do perdão Que veio ao mundo o prazer A todos quiserem entender Agora estou a esperar O dia que ele virá Para buscar os fiel Para o céu nos levar Neste mundo ele entrou Neste mundo ele entrou Nesta terra ele falou Do amor e da salvação Falou também do perdão Que veio ao mundo o prazer A todos quiserem entender Se você está triste Já cansado de andar Já cansado de andar A lágrima em tua face Sempre está deslizando A angústia é tão grande Pensa bem Maestra da longa é Mas tu tens que prosseguir Vai frente meu irmão A batalha tu tens que vencer A dor e as lutas que tem Deus te dá poder Deus te dá poder para vencer Você não está sozinho Tem alguém pra te ajudar Ele está sempre a te ajudar Ele está sempre a te ajudar Pronto para te amparar Ele é forte e tem poder Não te deixa sozinho O troféu do vendedor O troféu do vendedor Ele tem para vencer Vai frente meu irmão Não recuiz A batalha tu tens que vencer A dor e as lutas que tem Deus te dá poder para vencer Já fui do mundo Enganador Só passei no mundo Tristeza e dor Por muitas vezes Até chorei Mas um dia eu achei Meu Jesus, meu Rei Que Ele perdeu pra sempre Todos os pecados meus Me deu a paz E o meu nome no céu escreveu E Ele perdeu pra sempre Todos os pecados meus Me deu a paz E o meu nome no céu escreveu Só vivia triste Me apagar Muitas vezes cantava Para não chorar Então me convidar Para Jesus Para Jesus aceitar Agora eu me preocupo Só com Jesus Só com Jesus E Ele perdeu pra sempre Todos os pecados meus Me deu a paz Me deu a paz E o meu nome no céu escreveu E Ele perdeu E Ele perdeu E o meu nome no céu escreveu E Ele perdeu E Ele perdeu E Ele perdeu E Ele perdeu O brilho das estrelas E Ele perdeu E ele perdeu As cores do arco-íris E os passarinhos da lua Tudo é lindo Muito lindo Pra contemplar Tudo é lindo Muito lindo Pra contemplar Foi Ele Foi Ele Que enviou Eu e você A sua imagem E semelhança Que nos fez As flores do jardim A desabrochar Tudo é lindo Muito lindo Pra contemplar Foi Ele Foi Ele quem fez o mundo Tudo que queria O brilho O brilho das estrelas O brilho das estrelas Foi Ele Foi Ele que enviou Foi Ele Tudo é lindo Muito lindo Pra contemplar Tudo é lindo Muito lindo Para contemplar Tudo é lindo Estou me preparando Estou me aprontando Para viajar O meu eterno lugar Bagagem não vou levando Jesus disse pra deixar Eu vou morar na cidade Que ele mesmo foi preparar Quero contemplar A fim que o gigante mandou Quero cumprimentar O velho Noé que na arca se salvou Tudo está indicando Ele não vai demorar O tempo está passando O relógio não vai parar Estou te convidando Não queres no céu morar Se você ficar no mundo Muito vai se lamentar Quero contemplar Quero contemplar A fim que o gigante matou Quero cumprimentar O velho Noé que na arca se salvou Assim como a nave precisa Assim como o barco precisa do mar pra navegar Assim como as rosas precisam do orvalho Pra desabrochar e não morrer E você precisa de alguém pra te ajudar Na hora da angústia de sofrer e penar Eu te convido pra conhecer a Jesus Só Ele te ajuda a carregar a cruz Eu te convido pra conhecer a Jesus Só Ele te ajuda a carregar a cruz Assim como a nave precisa do espaço Assim como o barco precisa do mar pra navegar Assim como as rosas precisam do orvalho Pra desabrochar e não morrer E você precisa de alguém pra te ajudar Na hora da angústia de sofrer e penar Eu te convido pra conhecer a Jesus Só Ele te ajuda a carregar a cruz Eu te convido pra conhecer a Jesus Só Ele te ajuda a carregar a cruz Eu te convido pra conhecer a Jesus E a tal pestilência Já não há mais meio de sobrevivência O mundo caminha ao encontro do fim Jesus nos falou que seria assim Só resta uma coisa queridos irmãos Devemos vigiar em constante oração Pra nos encontrarmos na linda Senhor Venha bem depressa Venha bem depressa Ó Mestre amado Estamos cansados de aqui viver O mundo em que estamos Nós não compreendemos Todo dia vemos pessoas morrer O homem que hoje só quer possuir Por alto que esteja Mas pensa em subir Até se esquecem do homem Jesus Que veio ao mundo pra trazer a luz E aqui recebeu a morte de cruz Eu canso de falar Eu canso de falar Do amor de meu Jesus Que veio ao mundo pra trazer a luz Deixou todo esplendor Ter sua glória ali Somente pra salvar Eu que era pecador Quando ele pegou Quando ele pegou Você também Não fique sozinho no mundo Pensando que és ninguém Ele pode quer te salvar Ele pode quer te salvar Ele mandou falar Ele mandou falar O amor foi o maior presente O amor foi o maior presente O amor foi o maior presente Vindo do céu Pra salvar a cada um Que vivia ao léu Tudo ele fez Tudo ele fez Foi por você também Tudo ele fez Foi por você também Deus não se engana não Oh meu irmão Oh meu irmão Ele quer te ajudar Ele quer te encorajar Para lutar Prossiga firme Caminhando Jesus já está Volgando A estrada esplendor A estrada esplendor É Mas ao céu tu vai chegar Se for andando Vila Vem Não desanimes não Se é muito grande Se é muito grande a aprovação Pois terás a recompensa No céu lindo balardão Deus não se engana não Oh meu irmão Oh meu irmão Ele quer te ajudar Ele quer te encorajar Para lutar Prossiga firme Caminhando Jesus já está Voltando A estrada estreita é Mas ao céu Mas ao céu tu vai chegar Se for andando Vila Vem Não desanimes não Se é muito grande a aprovação Pois terás a recompensa No céu lindo Não desanimes não Se é muito grande a aprovação Pois terás a recompensa Pois terás a recompensa No céu lindo Estão lá Estão lá Legenda Adriana Zanotto